Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E o custo-benefício vale muito a pena. Gente, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo. Com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa, nada de ficar cortando cebola, tomate, cheiro verde, aquela confusão danada. Mas tá bom, você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, tem aquele segredinho na sua comida? Não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês o ganhador vai ter uma grande surpresa. Eu vou fazer pessoalmente com a equipe do Agora e Sazon a entrega do prêmio do mês. Olha só gente, uma máquina de lavar. Eu vou levar a máquina de lavar na sua casa, viu? E tem mais. Se a sua vizinha do lado esquerdo e a sua vizinha do lado direito tiverem produto em Sazon em casa, também vão ganhar um super kit Sazon. Um brinde surpresa, viu? Fica ligado aí, porque Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. E todas as semanas, como você sabe, tem o prêmio da semana. E você aí pode mandar a sua foto caprichada com aquele prato muito legal para o telefone que você está vendo aí na sua tela. Olha só o telefone. Anota aí, porque mudou o número, hein? É o 991 27 0101. Manda sua foto, Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Obrigado, Marcia Lasmar. São 11 horas e 18 minutos. Acerte o seu relógio com a gente. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Nós não somos o programa da sua comunidade, por acaso, não. Nossa equipe de jornalismo tem um compromisso diário de ir até você, atender a sua denúncia, verificar o que acontece no seu bairro, na sua comunidade, aí no seu município. A todos que estão do outro lado, neste momento, nos dando audiência num programa que tem diariamente, dentro da sua grade de programação e de exibição, a comunidade como pauta principal. É por isso que hoje os nossos repórteres estão na zona norte de Manaus. Nós vamos ao Monte das Oliveiras, de onde vem a denúncia da falta de infraestrutura. O assunto não é novo, mas o problema é antigo demais. Já faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, que esses moradores convivem com ruas esburacadas. Não é a primeira vez que retornamos ao Monte das Oliveiras. Eu espero que seja a última. Apesar de ser muito otimista essa expectativa, a gente acredita que dificilmente ela será alcançada. No entanto, se conseguirem começar a resolver os problemas que o repórter comunidade vai mostrar para a gente agora, já é uma excelente iniciativa. 11 horas e 19 minutos. Direto do Monte das Oliveiras. Fala ao vivo, Fred Rocha e o destaque de comunidade. Muito bom dia, Amaral Augusto. Bom dia, Marcelo Asmaia e a todos que acompanham o programa agora. Pois é, mais uma vez, a denúncia da comunidade. Amaral Augusto veio aqui do Monte das Oliveiras, na zona norte da capital, onde nós já podemos observar nas imagens do repórter cinematográfico Sidomim Matos, a situação desta rua, a Carumbá. Segundo informações dos moradores, há mais de 20 anos, esta rua está, na verdade, desse jeito. O que acontece é que há três semanas a prefeitura veio aqui, fez este trabalho que você está vendo aqui, a terra, neste momento, está batida e, por isso, está até trafegável. O negócio é que, depois disso, a prefeitura foi embora e depois não retornou mais e os moradores estavam preocupados com isso. Até porque tem outras ruas também que estão numa situação bastante complicada. Aqui mesmo, no Monte das Oliveiras, o caso da rua Jesus me deu, a prefeitura está trabalhando em regime de mutirão, mas o que realmente tem preocupado essas pessoas é esse trabalho de vir fazer aqui uma primeira parte e, depois, não retornar. O Cristiano foi a pessoa aqui da comunidade que denunciou o problema, não é isso, Cristiano? A preocupação de vocês é que passe o asfalto aqui para que não fique assim, porque, desse jeito, do jeito que está, na terra batida, quando chove, é muito complicado. É muito simples, até porque meu pai mora ali na peste aladeira, quando choveu agora, o carro deslizou, quase entra na casa dele lá. Aí o que acontece? A prefeitura veio, fez alguma rua em cima só e não veio, e não veio mais, sumiu as equipes. Aí fizeram essa ruazinha aqui, ó. Não sei, saí, balando no mato, meteram asfaltos e breu em menos de um dia. O que os moradores reclamam é que eles dizem o seguinte, Amor Augusto, você observa aqui nas imagens que esta rua, que aparentemente dá acesso a uma propriedade particular, lá ela foi asfaltada. A gente pode observar aqui, pedir para o Repórter Mato Gráfico e o Silvio Mato, até mostrar aqui o asfalto, olha só, porque choveu, a areia desceu para cá esses dias, mas aí a própria rua onde eles estavam trabalhando, segundo a denúncia dos próprios moradores, não recebeu aqui a pavimentação. E eles estão reivindicando isso, querem saber o porquê que isso aconteceu. Agora eu vou pedir aqui para o Silvio Mim me acompanhar, porque ali tem mais pessoas para falar sobre outros problemas, problema seríssimo aqui também, a questão dos posteamentos, porque, como a gente sabe, essas ruas de difícil acesso, as pessoas também, Amor Augusto, não têm acesso à energia elétrica de qualidade. Aí o que acaba, eles fazem aqui os suportes de uma forma improvisada, ou seja, os postes de madeira, né, para poder receber aí as ligações clandestinas. Agora, olha só o relato da dona Luísa. Dona Luísa, o que foi que aconteceu há cinco meses? Aconteceu que o meu esposo faleceu, ele é passando, o fio caiu, ele foi juntar o fio do chão e morreu na hora. Tudo porque a ligação estava clandestina e aí acabou caindo o fio, ele foi tentar ali dar um jeito, e o fio grudou na mão dele e ele morreu na hora. Tem de cinco meses. Pedi para o repórter matrográfico mostrar, olha só como é que é, Amor Augusto. É ali, ó, daquele jeito, você observa aí que tem a madeira, né, que sustenta o fio que está ligado de forma, e regula de forma clandestina, mas é a única maneira que essas pessoas têm aqui de conseguir uma ligação elétrica de alguma forma, né. Por isso nós vamos já já tentar conversar com o representante da prefeitura que até chegou por aqui, Amor Augusto, para a gente tentar encontrar uma solução para isso. Nosso link veio aqui, entender e escutar os problemas da comunidade, mas como a prefeitura também está trabalhando aqui em outras ruas, fazendo aqui em regime de mutirão, né. Vamos conversar aqui, o representante, tudo bom? Muito bom dia para você. Existem muitas reivindicações aqui, né, da população, em relação ao asfalto, à pavimentação. Eles disseram que há três semanas vieram, fizeram e foram embora. E agora? Qual é o procedimento? Vai ter o asfalto? Quando? Sim, vai ter o asfalto. Hoje nós reunimos, por determinação do prefeito Arthur, do nosso secretário Moraes, nós reunimos hoje justamente para isso. Todas as ruas que nós fizemos a terraplanagem, nós vamos entrar agora com o asfalto, né. Essa rua ainda não foi contemplada, por quê? Porque não tem rede de água aqui. Então, precisa que a Manaus Ambiental venha aqui para fazer o traçado deles de abastecimento de água, para que depois a gente não perca o asfalto. Porque, veja bem, teoricamente, se a gente for asfaltar e depois eles virem quebrar, vai ficar uma coisa assim, meio errada, né, porque a gente primeiro quer que eles façam a tubulação e depois a gente venha asfaltar. Mas já está na programação para a gente fazer. Vocês entraram em contato com ele justamente, vamos andando para cá, vocês entraram em contato com ele justamente para tentar viabilizar a situação, dizer, olha, nós já passamos por raio, estamos esperando agora só o trabalho de vocês para concluirmos a obra. Vocês já passaram por isso? Já. Não só entramos em contato, como também a gente trabalha com documento. A gente envia ofícios para que isso aconteça, entendeu? Então, o que acontece? Logo, logo, essa rua vai ser contemplada, como a Louraritu, todo o Monte das Oliveiras está sendo feito, entendeu? Então, a gente está nesse impasse. Então, logo, logo, nós vamos começar a fazer o asfalto aqui. A população reclama que esta rua aqui, o senhor pode me acompanhar, que dá acesso, segundo eles, a uma propriedade particular, foi pavimentada pelos homens da prefeitura que vieram aqui. O senhor tem conhecimento disso? Eu vejo assim, a população pediu, não é particular, pediu, isso é uma rua, pediu com uma travessa da Carubá, travessa Carubá. Então, pediram para fazer o CM30 aqui, que é o asfalto, a gente vai iniciar agora, na próxima outra semana, mas isso aqui, pelo que eu sei, isso foi um sarrafo dado, um sarrafo que a gente chama para iniciar o asfalto. Então, na verdade, isso aqui é a travessa Carubá e não necessariamente a pavimentação de uma área particular. Só para começo, isso não é asfalto, tá? Você vê que não é asfalto, isso é um sarrafo para que as pessoas não saiam na lama, aqui também, da mesma forma, ela é conhecedora daqui, então, isso é uma área particular, isso é uma travessa, e vai ser toda contemplada essa rua, a Lourarito e as demais que estiverem faltando. Entendi. Em relação às pessoas que também reclamam, o negócio de água e tudo, de que forma a Prefeitura pode ajudar aí, até numa conversa com a Manaus Ambiental, para quem vem aqui no local e viabilize toda a questão da energia elétrica, da água, né? No caso da Manaus Ambiental e a energia elétrica, a Amazônia Energia. Nós temos, olha só, veja bem, eu costumo dizer que a Prefeitura, o Prefeito Arthur anda muito rápido, trabalha muito rápido, mesmo sem ajuda nenhuma, tem trabalhado muito rápido. O que é que acontece? O sistema de energia não é com a gente, a Eletrobras Amazonas Energia. E o sistema de rede de abastecimento é com a Manaus Ambiental. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mandar documentos e solicitar. Se aqui não tem porte, a gente solicitou a entrada de portes aqui, entendeu? Para fazer a rede baixa, para poder a gente iluminar. Mas eu tenho a certeza que eles vão, com certeza, concluir esse trabalho, que já está na programação deles, tá bom? Muito obrigado pelas suas informações, tá ok? E aí fica, então, a resposta da Prefeitura, já de imediato, mediante a denúncia da comunidade. Como você pode ver nas imagens do repórter cinematográfico, se domingo, Márcio, ainda tem muita coisa por fazer aqui, né? Porque a Prefeitura trabalha em regime de mutirão, acaba aí fazendo uma parte da obra, e depois passa um outro tempo para voltar. Como bem explicou agora o representante da Prefeitura, precisa que a Manaus Ambiental venha aqui e faça toda a ligação de água, para que depois venha, assim, a pavimentação. Então, cobrada a Manaus Ambiental também, isso, né? Porque essas pessoas estão esperando há muito tempo a Mara Augusto. São 10, 15, 20 anos, dependendo aí das ruas, né? Que estão esperando por esses serviços básicos. E também a Amazonas e Energia. Você viu só o relato muito forte da Dona Luísa. Perdeu o marido, porque foi ali tentar, né? Até não deveria, mas enfim, tentando ajudar de alguma forma, foi tentar pegar no fio que estava ali, porque caiu do poste. E aconteceu o que a gente ouviu ela dizendo, né? Acabou falecendo porque pegou no fio de capelado, enfim. Situação bastante complicada. Mas a denúncia veio, mais uma vez, como eu disse, logo no início, do Monte das Oliveiras, local onde nós temos recebido constantemente denúncias da comunidade, problemas de infraestrutura, abastecimento de água, de energia elétrica. Isso tudo aí fica como um alerta para essas autoridades, que não só a Prefeitura faça o trabalho aqui, não só a Semif, mas também os outros órgãos que precisam trabalhar aqui junto com a Prefeitura para que tudo fique do jeito que a população sempre quis, né, Amaral? Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Este link de hoje ilustra muito bem que a população está de olho. É importante, por exemplo, quando se inicia uma obra como esta, uma obra importante de infraestrutura, a construção de uma rua antes, isso aqui era um caminho. Talvez você não lembre, mas eu lembro muito bem de todas as matérias que a gente já exibiu aqui na Zona Norte de Manaus, inclusive no Monte das Oliveiras. E é importante porque a obra começou e parou. E no momento em que parou, a população disse, opa, por que que parou? Por que que estacionou a obra? Por que que foram embora as equipes? Vai ficar por isso mesmo? Vai ficar dessa maneira? Só passou aqui, só fez a... imprimiu aqui e não chegou o asfalto? Ligou para a equipe do agora, a gente retornou lá. E a CEMINF traz uma satisfação? No entanto, no momento em que dar a satisfação do que está sendo realizado, não deu prazo. É importante dar um prazo. Gostaria muito que se tivesse, no momento da entrevista, um prazo. Daqui a uma semana, nós retornamos com o asfalto e resolvemos o problema. E tem que fazer assim. Tem que se estabelecer um prazo. O que está faltando agora é pouco. É finalizar aquilo que se iniciou, pra que não se perca toda essa obra. Obra de bueiro, de drenagem, que caso não entre o asfalto, daqui a pouco começa a chuva e esse barro vai parar onde? Dentro das casas dos moradores que estão aqui ao longo da ladeira e dentro da rede de bueiro que foi instalada ali. Aí não vai prestar mais nada. É dinheiro jogado fora. Então a população, dignamente, faz o seu papel fiscalizador. A equipe do agora mostra ainda dois problemas. Dois problemas. Veja bem, tem o problema do abastecimento de água que pode se transformar em solução. Está na hora da Manaus Ambiental entrar com a rede de distribuição e levar não só água, mas dignidade a essas famílias e a Eletrobras Amazonas Distribuição, que precisa colocar o posteamento digno aqui e evitar acidentes como o que nós tivemos aqui relatado por uma mulher que está viúva há cinco meses, porque perdeu o marido em um momento de desespero. Em um momento de desespero, o pai de família vai lá, tenta corrigir ali a ligação que ainda é clandestina e morre. Perde a vida por conta da falta de infraestrutura. Um tamanho absurdo, né? Que a gente, infelizmente, tem que mostrar e cobrar. Tem que fazer cobrança. Márcia Lasmar. O que chamou a atenção aí, quando o Fred perguntou sobre a questão do serviço das concessionárias, tanto de energia elétrica quanto de água, o representante da prefeitura disse que é com elas. Não é com as concessionárias. A concessionária mantém um contrato de prestação de serviço com a prefeitura. E cabe à prefeitura cobrar a eficiência dessa prestação de serviço. Então, quando vem aqui dizer, ah, a culpa não é nossa, a culpa é da concessionária. A concessionária que tem que fazer o serviço, a Manaus Ambiental ou a Amazonas Energia que tem que fazer o serviço. Mas na ausência dessa prestação de serviço, não é o usuário, não é o cidadão que tem que bater lá na porta da Manaus Energia e da Manaus Ambiental para dizer, cadê? Cadê minha instalação de água? Cadê minha instalação de energia elétrica? É a prefeitura que tem que cobrar a eficiência na prestação de serviço. É a prefeitura que tem que cobrar a execução contratual. O contrato tem que ser executado de acordo com o que as cláusulas são previstas, de como as cláusulas são previstas. Falhando essa prestação, quem tem que cobrar é a prefeitura. Então, se há moradores aqui que não têm o abastecimento de água e luz, a prefeitura tem que cobrar das concessionárias esse serviço, Amaral. 11 horas e 31 minutos e realmente a falta de energia elétrica tem deixado muita gente numa situação bastante complicada. Sabe por quê? Lembra que ano passado nós mostramos o problema da queda de energia relacionada à falta de água? Pois bem, isso voltou a acontecer. E à medida em que isso acontece, prejudica muita gente, mas muita gente mesmo. Porque uma queda de energia ali na zona centro-oeste de Manaus, nas proximidades da redenção do Alvorada... Seu Carlinhos, faltou luz por lá, né? E muito. Cristiano Loureiro me disse que na casa dele, por exemplo, teve 10 quedas de energia. E aí, logo depois, na 11ª, a energia foi embora e não voltou mais. É uma situação complicada, que penaliza quem precisa da energia elétrica e também penaliza quem precisa do abastecimento de água, porque na zona centro-oeste de Manaus está localizada a subestação de água que faz com que esse bombeamento chegue até a zona norte de Manaus. Observe bem o tamanho do problema. A água que chega à zona norte passa por uma subestação de água que está ali na zona centro-oeste, que também foi vítima da falta de energia elétrica, penalizando aí pelo menos 500 mil pessoas de maneira direta, que ficaram sem água desde a sexta-feira e só vão ter hoje, depois que a Amazonas Energia resolver o problema. E aí a Manaus Ambiental religa as bombas e faz ali o suprimento de água, de abastecimento para essas famílias. Olha o tamanho do absurdo. Não tem condições, por exemplo, para a gente ter uma subestação dedicada à Manaus Ambiental. Teria que ter uma termoelétrica com capacidade para 80 mil habitantes para poder resolver esse problema. E a Eletrobras não consegue, de maneira nenhuma, oferecer mais credibilidade na prestação de serviço. Sabe por quê? Porque toda vez que falta energia elétrica na casa de um consumidor e ela demora para retornar, o nome disso é ausência de credibilidade na concessionária. Já está mais do que na hora. Que dentro desses investimentos todos previstos pela Eletrobras Amazonas Distribuição, esteja também a modernização de todo o circuito, de todos os circuitos e alimentadores da cidade de Manaus, para de uma vez por todas contingenciar esse tipo de problema. Não dá mais para colocar a culpa no raio, a culpa na chuva, a culpa em Deus. Não dá. Tem que chamar a responsabilidade e resolver de uma vez por todas o problema. 11 horas, 34 minutos. Você que está ligado com a gente nesse momento, também interage conosco pelo nosso número do WhatsApp. 981 16 35 29. Enquanto você entra em contato com a gente, Marcia Lasmar tem aquela dica de todos os dias. Amaral, joga para mim. Olha só, gente. Tem um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Veja o depoimento de quem já se beneficiou com calcitran. Eu senti muitas dores na coluna devido à osteoporose, né? Aí meu médico recomendou reposição de cálcio. Eu resolvi tomar calcitran. Tomei, foi muito bom. Hoje eu não sinto mais dores. Eu caminho, faço academia, passeio, uma disposição assim incrível. Mas eu continuo tomando calcitran, porque é maravilhoso. Viu só? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e forma bem. E você já sabe, não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. 11 horas 35 minutos. Já, já depois do intervalo, tem destaque de polícia na tela do programa agora. Você vai acompanhar a história bizarra de três corpos encontrados no quilômetro 53 da rodovia M-010. As imagens são fortes e mostram três homens com mãos e pés amarrados. Eles foram jogados em um barranco de pelo menos cinco metros. O caso é investigado pela homicídios e sequestros. Mas já traz para a gente a ideia de que trata-se de uma execução. E quem sabe, possa ter, inclusive, relação com o tráfico de drogas. Já, já a gente volta com esse e outros destaques para você. 11 horas 36 minutos. Continue ligado com a gente na tela da TV em Tempo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto